The Brawl at the Mall Um dos Waddle Dees requer que você passe entre as pernas do chefe Derrotar o chefe com a espada Abaixo de 2 minutos E também sem levar nenhum dano Vai te dar todos os Waddle Dees dessa fase Parabéns, você pegou todos os colecionáveis Parabéns